E aí, gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e estou aqui para mais uma dica para o concurso de agente educador. Não sei se você sabe, mas hoje é a nossa segunda dica, 5 horas da tarde. Amanhã teremos outras 5 horas da tarde. No domingo teremos outras 5 horas da tarde. Na segunda teremos outras 5 horas da tarde também. E na terça teremos o lançamento do nosso curso às 19 horas com um mega aulão. Mas, quem avisa, amigo, é aqui embaixo tem o link da lista VIP MPP para o concurso de agente educador. Clica e se cadastre. Por quê? Assim você vai receber no seu e-mail a pré-venda. Show de bola? Show de bola, então. Vamos começar aí. A dica de hoje é uma dica de sistema de medidas, legal de medidas. É algo que essa banca do município adora, tá legal? Então, vamos lá. Vamos ver aqui comigo. Meu Instagram está aqui, prof.renatooliveira. Esse é o meu Instagram. Minha página no Facebook é prof.renatooliveira. E o nosso canal no YouTube é Matemática para Passar. Inscreva-se e ative as notificações. Essa questão, como a de ontem, foram questões que caíram numa prova de agente educador. Por que nós não resolvemos a prova na íntegra com vocês? Porque, para esse concurso, o conteúdo mudou absurdamente. Então, nós preferimos fazer os nossos aulões, as nossas dicas que vocês vão ver também, para você arrebentar, tá? Uma escola é utilizada para uma grande campanha de vacinação. O funcionário confere 15 caixas, tendo em cada uma delas 1.800 ampolas da vacina. Se cada ampola contém 12 centímetros cúbicos de vacina, a quantidade total por ele conferida, aí o que é que tem que fazer? Não tem jeito. Só tem que tomar cuidado, que ele pediu em litros, correto? Então, vamos lá. Primeira coisa. Eu tenho 15 caixas, cada uma com 1.800 ampolas, e cada ampola tem 12 centímetros cúbicos. Ou seja, para eu encontrar o total em centímetro cúbico, eu vou pegar 15 vezes 1.800 vezes 12. Por que 15 vezes 1.800 vezes 12, Renato? Porque são 15 caixas, cada uma delas tem de 1.800, então 15 vezes 1.800 vai dar o total, e cada ampola tem 12 centímetros cúbicos. Quando eu fizer essa conta, vai me dar o resultado já em centímetro cúbico, tá? E aí depois eu transformo para litro, zero trauma. Primeiro eu vou ter que fazer essa conta, né? 15 vezes 18 vezes 12. Como é que você faz essa conta? Você faz 15 vezes 18 vezes 12. Se você fizer essa conta aí, o resultado vai dar 3.240, e aí tem que botar mais dois zeros, né? Ou seja, o resultado disso daqui vai ser 15 vezes 18 vezes 12, dá 3.240, mais dois zeros. Ou seja, eu tenho 324.000 centímetros cúbicos, tudo bem? Ai, meu Deus, Renato, mas não tem isso em litro. Como é que eu faço para passar para litro? Aí você tem que saber essa relação. Você tem que saber que decímetro cúbico é litro. Ou seja, se você está em decímetro cúbico, obrigatoriamente já está em litro. Obrigatoriamente, não tem como ser diferente. Se você está em decímetro cúbico, obrigatoriamente já está em litro. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar o centímetro cúbico para decímetro cúbico, que automaticamente eu já estou em litro. Então, como é que fica aqui? Se você não sabe a tabelinha, na tabelinha fica decímetro cúbico e centímetro cúbico. A tabela é essa. Que homem, Tiago Nunes, meu amigo, inventou esse macete. Como é que é o macetinho? Toda a tabela é em cima disso. Que homem danado, muito descuidado com as mulheres. Só que como ali está todo mundo ao cubo, eu boto tudo ao cubo aqui também. Eu boto tudo ao cubo aqui também. Show? E aí eu quero passar do centímetro cúbico para o decímetro. Sempre que estiver indo para esse lado, é atrás. Indo para esse lado, é frente, tá? Então, eu estou indo para trás. Só que eu estou indo para trás quantas casas? Três, porque o centímetro eu esqueço. Então, eu tenho que voltar três casas. Então, vem aqui comigo. Trezentos e vinte e quatro mil. Eu tenho que voltar três casas. Uma, duas, três. Quanto é que dá essa conta? Dá? Trezentos e vinte e quatro decímetros cúbicos. Só que decímetro cúbico é litro. Então, ficam trezentos e vinte e quatro litros. Fala para mim qual é o gabarito. É a letra D, de detonando a gente educador com o método MPP. Marca aí o V da vitória. Olha, sensacional, né, galera? Muito legal essa nossa dica. Espero que vocês tenham gostado. Então, olha aqui para mim que eu vou voltar. Pessoal, então, essa foi a nossa dica. Entre na nossa lista VIP MPP para a gente educador. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. E nós estamos te aguardando lá no nosso curso. Acompanhe. Amanhã tem outra dica. Cinco horas. E não deixe de entrar na lista VIP para você entrar na provenda. Um beijo. Até amanhã. Até amanhã.